Se segura malandro que é depois da zuma que os maloca vai lá pro bailão Cabelinho disfarçado com arrepiado lacoste, bocleio os cordão Tão salvinha bandida que a madruga é longa e nós não tamo de brincadeira Cheio de tatuagem no estilo mó chave montada em cima da meia meia Tô no jet, vou sem cap, e na pista nós tamo veloz Tô diente, nas ideias, tá tranquilo que aqui o toque é nóis Você te dá um baile de favela, pra curtir um rolezinho do bom Nas ideias, nós não amarela, vem comigo, só escuta esse refrão Nesta chave, nesta chave, nesta chave, nesta chave Nesta chave, tá suave, tira selfie, então posta nas redes Ela larga os playboys só pra colar com nós, porque sabe que nós mata sede Tem uísque, Red Bull, misturado com gelo de coco O baile tá estralando, as novinha dançando e hoje que eu vou ficar bem louco Nesta chave, tá suave, tira selfie, então posta nas redes Ela larga os playboys só pra colar com nós, porque sabe que nós mata sede Tem uísque, Red Bull, misturado com gelo de coco O baile tá estralando, as novinha dançando e hoje que eu vou ficar bem louco O baile tá estralando, as novinha dançando e hoje que eu vou ficar bem louco O baile tá estralando e hoje que eu vou ficar bem louco Se segura malandro que é depois da zuma que os maloca vala pro bailão Cabelinho disfarçado com arrepiado, lacoste ou cleio os cordão Nós salve na bandida que a madruga é longa e nós não tamo de brincadeira Cheio de tatuagem no estilo, mó chave montada em cima da meia-meia Tô no jet, vou sem cap, e na pista nós tamo veloz O cliente, nós ideia, tá tranquilo que aqui o outro quer nós Você que dá um baile de favela, pra curtir um rolezinho do bom Nós ideia, nós não amarela, vem comigo, só escuta esse refrão Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito Nesta chave, tá suave, tira selfie, então posta nas redes Ela larga os playboys só pra colar com nós, porque sabe que nós mata a sede Tem uísque, Red Bull, misturado com gelo de coco O baile tá estralando, as novinha dançando e hoje que eu vou ficar bem louco Nesta chave, tá suave, tira selfie, então... Tchau